Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Bendita Planta, aqui é a Rose. Hoje nós vamos falar sobre essas meninas super delicadas, Oncidium Twinkle. É uma das orquídeas mais delicadas que eu tenho, que eu conheço. Olha essa amarela, que show! As amarelas realmente são a minha paixão. Quem segue o canal há mais tempo sabe que eu realmente não resisto às flores amarelas. E olha que isso desde pequena. Eu me lembro que a minha mãe sempre teve jardim e as flores amarelas sempre me atraíram, sempre. Não é uma coisa recente, não. Realmente eu trago isso desde criança. Criança, aqui é a que eu chamo de tricolor, que eu mostrei quando ela chegou, a caixa, né? A abertura da caixa e o replante que eu fiz aqui no tronquinho acoplado nesse cachepô. Futuramente eu quero acoplar as daqui também. Eu tenho gostado muito de fazer isso, porque eu não fujo ao meu modo de cultivo, que é nos troncos. Mas dá uma sustentação a mais para a planta e fica com visual legal também. Eu tenho gostado muito. Por se tratar de oncidium, tem as raízes bem finas, olha, em comparação ao barbante. O barbante ainda está bem esverdeado e as raízes mais branquinhas. Parece uma linhazinha, né? Então vão muito bem em tronquinhos. O oncidium gosta muito de tronquinho. Mas se caso você não gostar desse tipo de cultivo, ou não tiver facilidade para achar os tronquinhos, muita gente me relata isso, né? Que não consegue achar tronquinho com facilidade, você pode cultivar num cachepô, num vaso de plástico, né? No vaso de cerâmica eu não aconselho, porque elas gostam muito de umidade. A cerâmica a gente sabe que ela absorve toda essa umidade. Então eu acredito, acredito que não se desenvolva bem, tá? Eu não posso afirmar 100% porque eu não tenho, né? Então isso é uma percepção minha por saber que elas gostam de uma maior umidade. Mas se você optar pelo substrato, é só escolher um substrato mais fino, mais delicado, aonde as raizinhas vão se desenvolver melhor. As minhas eu rego diariamente, porque estão em troncos, então não seguro umidade nenhuma. Sempre eu venho e rego, uma vez por dia, no inverno, no verão, quando eu tenho oportunidade de estar muito quente, como tem, né? As temperaturas têm elevado muito, eu rego às vezes, quando eu tenho oportunidade, até mais de uma vez ao dia. Gostam também de umidade ambiente, né? Se você tiver plantas ao redor, é muito bom. É muito benéfico para as orquídeas. Adubação. Ultimamente eu tenho deixado somente o adubo de liberação lenta. Não tenho aplicado outros adubos, mas tenho observado, né? Se eu perceber que elas estão com deficiência, não estão florindo, se desenvolvendo satisfatoriamente, eu vou voltar a aplicar algum adubo folhar, além do adubo de liberação lenta. É um híbrido, cruzamento entre duas espécies, ornitorrinco, a outra espécie, eu me esqueci o nome agora, é um nome bem complicado. Resultou nessa delicadeza em forma de flor. Super cheirosa também. Quando o ventinho bate aqui, vocês não fazem ideia do perfume que fica. Muito gostoso. Super cheiroso mesmo. Lindo demais, né? Me contem se vocês têm, se vocês gostam, se vocês têm vontade de adquirir. Qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários, abaixo do vídeo. Assim que eu puder, e se eu souber, eu respondo. Gosto muito de me inteirar com vocês. Quero agradecer aqui todo o carinho que eu tenho recebido. Vocês são pessoas muito amáveis, muito educadas, muita gratidão. bom, é só isso. Espero que tenham gostado. Quem gostou, não se esqueça do like. Eu sei que fica repetitivo, mas ele ajuda muito ao canal. A plataforma entende o que os vídeos estão agradando. Então, isso é importante. Faz com que mais e mais pessoas tomem conhecimento. Dia 5 de agosto, o canal vai fazer um aninho. Eu vou contar para vocês o motivo desse canal. Um dos, né? Porque, lógico, amar as plantas, isso é... É lógico. Que eu amo, e eu tenho canal por causa delas. Mas, tem outros motivos, e eu quero muito dividir isso com vocês. Então, fiquem todos em paz. Cuidem-se, cuidem principalmente da mente nesses tempos difíceis que todos nós estamos vivendo. Todos. Sem exceção de qualquer pessoa. Eu falo sempre que se o vírus não nos atinge fisicamente, ele nos atinge de outra forma. Então, é muito importante que nos cuidemos. que sejamos vigilantes. E, tenhamos a certeza de que tudo irá passar. Fiquem todos em paz. Um beijo no coração. E até breve.